Cari, fratelli e sorelle, buongiorno. Foi uma semana especial para o Papa, afetado por problemas de saúde, que não o impediram, ainda assim, de presidir a audiência pública semanal que decorreu no auditório Paulo VI. Cari, fratelli e sorelle, buongiorno e bem-vindos. Continuamos com as catechesis, mas como eu ainda não estou bem com esta gripe e a voz não é minha. Vamos, senhora Ciampanelli, a ler as coisas. A intervenção evocou a grave situação que se vive em Israel e na Palestina com apelos à oração pela paz. Paz, por favor, paz. A auspico que prossegue a tregua em corso a Gaza, para que sejam rilasciados todos os obstáculos e sejam ainda consentidos o acesso aos necessários aos atos humanos. Paz, por favor, paz. Posso ter que ser umbrais. E por um suelo que a bola saiba, tenho pensado tido na palestra. Tem tantosstaticos. ctoras. O encontro público com peregrinos aconteceu horas depois de o Vaticano ter anunciado o cancelamento da visita de Francisco ao Dubai, onde iria participar na COP28. Embora tenha melhorado, os médicos pediram ao Papa que não efetuasse a viagem prevista para os dias 1 a 3 de dezembro. No último domingo, Francisco tinha recitado o Ângelos a partir da Capela da Casa de Santa Marta. Boa domenica. Oggi non posso facermi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni. A leggere la reflexione sarà Monsignor Braida, che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza. A intenção de oração para o mês de dezembro é um convite do Papa para acolher as pessoas com deficiência na vida da Igreja e da sociedade, uma grande ajuda para reconhecer o mistério que é cada pessoa. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan a inclusão. Sobre todo, há falta corações grandes que querem acompanhar. E assim, criar uma parroquia plenamente acessível não significa só eliminar as barreiras físicas, mas também assumir que temos de deixar de falar de eles e passar a falar de nós. E não dimenticate-se de pregar por mim. Arrivederci.